E assim! Vou colar-me a ti, sentir o teu calor Vou até ao fim, exclusão do amor Vou colar-me a ti, sentir a paixão Do ritmo de fogo, bate o coração Vou colar, vou colar, vou colar, vou colar, vou colar, vou colar, vou colar Vou colar! Tira o pé do chão, vai, vai! Oh Raquel, quem terá sido a malandra? Vamos descobrir, vamos descobrir, vamos lá! Com força! Mas qual foi? Nesta multidão, a crioula que me passou, não! Que não está atrevido, um lato de gostosa Olha a energia, perfume de rosa Que não está atrevido, um lato de gostosa Olha a energia, perfume de rosa Vou colar-me a ti, sentir o teu calor Vou até ao fim, exclusão do amor Vou colar-me a ti, sentir a paixão Do ritmo de fogo, bate o coração Olha, 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 olha O lele, olha, olha, olha o teu calor Olha, 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 olha o teu calor Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!